Eu levanto água Deus consagre essas águas Hoje eu vou ver meu milagre acontecer Eu levanto água Deus consagre essas águas Como um dia fez Tua palavra Eu levanto água Deus consagre essas águas Hoje eu vou ver meu milagre acontecer Mestre O vinho acabou, o que faço? Mestre O povo vive a desilusão Enfermidade, miséria, perseguição O Senhor pode fazer O casamento, esta família socorrer Eu levanto água Deus consagre essas águas Como um dia fez Tua palavra Eu levanto água Deus consagre essas águas Hoje eu vou ver meu milagre acontecer Eu levanto água Deus consagre essas águas Como um dia fez Tua palavra Eu levanto água Eu levanto água Deus consagre essas águas Hoje eu vou ver meu milagre acontecer Hoje eu vou ver meu milagre acontecer Eu levanto água Eu levanto água Eu levanto água Eu levanto água